Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A gente fala agora sobre saúde, gente. Porque evitar a maternidade na adolescência ainda é um desafio para a família, educadores, profissionais da saúde. E em Mato Grosso do Sul, em média, 6 mil jovens ficam grávidas a cada ano. A maioria tem entre 15 e 19 anos. Uma situação que impõe uma responsabilidade precoce sobre essas jovens. E interrompe uma fase importante da vida, que é a do aprendizado escolar. E chega até a trazer risco à saúde. A gravidez na adolescência é o tema da reportagem especial de hoje. O repórter Emerson Willian conversou com a equipe de um projeto municipal que busca a prevenção da gravidez precoce. E também conheceu a história de uma mãe que viveu essa experiência aos 16 anos. Acompanhe. Paula é mãe de dois filhos, frutos de uma gravidez não planejada. Ainda jovem, ela conheceu o atual marido e engravidou aos 15 anos. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um choque, né? Porque eu não tinha experiência de nada e eu e meu marido, na época, não tinha nada. Mas só tinha ficado e aconteceu por um erro. Só que aos poucos fui aceitado, mas foi bem difícil. É muito difícil você ter 15 anos e descobrir que você está grávida. E ainda eu não tinha rede de apoio, porque minha mãe morava em outro estado. Eu só tinha dois irmãos aqui na cidade. Eu não tinha ninguém. Foi muito difícil, muito difícil para aceitar e tudo. Sem o apoio da família, Paula conta que seu psicológico ficou muito abalado e pensava em tudo no pior que podia acontecer. Ela não conseguiu concluir os estudos e nem arrumou o emprego. Ao longo dos anos, dedicou a vida para cuidar da casa e dos filhos, enquanto o marido ficou responsável pelo lar. A responsabilidade por duas vidas, além da dela, a transformou em uma outra pessoa. Mas agora, Paula quer ter objetivos para si mesma. Você tem que mudar sua vida completamente. Você praticamente não sabia de nada da vida e do nada. Uma responsabilidade enorme, 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 enorme. Eu mesmo não tive que mudar da água para o vinho e tudo. Você não consegue fazer mais nada, te priva de tudo. Você tem que viver a vida só para aquilo ali. Você não tem mais vida praticamente para nada. Ainda quando vai crescendo, ainda facilita um pouco. Mas igual no meu caso, que aí cresceu, ainda arrumei outra e é difícil. Te priva de tudo. Porque eu só posso arrumar um serviço no tempo que as crianças estão na escola. Tipo, se for um serviço que for à noite, vai ser mais difícil para mim. Eu acho que vai ser reduzida as possibilidades de serviço. Para mim, que já tenho dois filhos e sou nova, eu acho que não vou conseguir mais tão fácil. É muito gostoso ter filhos, é muito bom. Só que a vida de ficar só dentro de casa, cuidando de filho e cuidando de casa, não é boa. Não é boa mesmo. A responsabilidade de criar uma criança pode desencadear uma série de consequências negativas nos adolescentes. A cobrança e a sobrecarga para desempenhar uma função pela qual não estão preparados pode gerar impactos emocionais e transtornos psicológicos. A neuropsicóloga Cláudia Moreira avalia que essa é uma fase de descobertas e não de tamanhas responsabilidades. A adolescência é uma adolescência. Então, a adolescência é uma fase de transição para chegar na fase adulta. É a terceira grande fase do ser humano. Então, a adolescência é um preparo. É onde ali o adolescente vai começar a se envolver com o sexo oposto para ter as experiências de relacionamento. E treinando essa comunicação, treinando as emoções, treinando ali e desenvolvendo a percepção de si mesmo, né? Como ser digno e valoroso. E entrando em contato com o sexo oposto para desenvolver essas habilidades, para chegar na fase adulta preparado. A adolescência não é uma fase de sexo. Sexo na adolescência, não. Então, assim, normalizaram o sexo na adolescência, mas isso nunca foi normal. Então, na adolescência é uma fase de transição. É a fase de namoro, é a fase de conhecer os outros adolescentes, grupos, interação. O caso de Paula, que teve os filhos acompanhada do marido, faz parte de uma minoria. Em grande parte, os pais não assumem a responsabilidade que recai toda sobre as mães jovens ou para a família delas. A neuropsicóloga avalia este fator como um problema estrutural da sociedade. Nós temos uma carência, uma deficiência muito grande de maturidade psíquica e emocional na sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira ainda não trabalha com informações, com conteúdos de preparo para trabalhar e maturar o emocional psicológico da população. Então, o nosso sistema ainda é muito falho nisso. Às vezes, o ser humano cresce fisicamente, mas o emocional psicológico está imaturo. Muitas vezes, por isso que a gente vê os comportamentos de fuga, de não assumir responsabilidades. Não está pronto. E outra, a cultura brasileira muito machista preserva o homem. É isento o homem de assumir responsabilidades, como se ele não tivesse culpa de nada. Mas isso é algo que tem que ser desconstruído com urgência. A criança, quando não é assistida devidamente pelos pais, pode crescer e se tornar uma pessoa dependente emocional, com dificuldades de reconhecer o próprio valor, desenvolver sintomas de ansiedade ou depressão, e se tornar um adulto agressivo. A falta de preparo para uma mãe adolescente também traz consequências físicas para ela e para o bebê em desenvolvimento. Por não ter o conhecimento adequado sobre a responsabilidade que deve ter com o próprio corpo e com a gestação, acaba deixando de fazer o pré-natal, que é essencial neste processo, e é ofertado gratuitamente pelo SUS. A ginecologista e obstetra Liliane Mariano orienta sobre a necessidade de realizar estas consultas. A gente tem que considerar que toda gestação na adolescência é uma gravidez de alto risco, porque o corpo da mulher muitas vezes não está formado por completo. Então, durante essa gestação na adolescência, às vezes pode acontecer dela desenvolver uma pré-eclâmpsia, que é quando a pressão aumenta, diabetes estacional. A gente sabe também que aumenta o risco de parto prematuro, ou seja, do bebê nascer antes da hora. E muitas vezes, quando acontece esse tipo de evento, acaba com um desdobramento ruim. Pode ter tanto a morte do bebê quanto da mãe. Então, a gente considera que a gravidez na adolescência requer um cuidado mais atencioso para aquela fase ali que a mamãe vai passar. O procedimento é composto por oito consultas essenciais que acompanham o desenvolvimento do feto e a saúde gestacional da mãe. Por ser considerada uma gravidez de alto risco, a criança pode nascer com doenças decorrentes da gravidez precoce. E as pesquisas apontam que crianças que nascem antes com baixo peso podem ter algumas alterações, como déficit de atenção, autismo. Então, por isso que é importante a gente prevenir a gravidez na adolescência, prevenir o parto prematuro, para não ter um risco de, mais para frente, descobrir esses outros tipos de alterações quando o bebê nascer. Em 2022, seis bebês nasceram de meninas com idade entre 10 a 14 anos aqui em Três Lagoas. Outros 243 nasceram de mães adolescentes com idade entre 15 a 19 anos. Destes, quatro morreram por decorrência de diversos fatores. Devido ao alto número de gravidez não planejada em meninas menores de 18 anos, a Unidade de Saúde do bairro Novo Oeste, em Três Lagoas, desenvolveu um programa de implantação do DIU intrauterino. Qualquer adolescente em idade fértil pode ter acesso ao dispositivo. O DIU é um dos principais métodos anticoncepcionais e está disponível de forma gratuita pelo SUS, como explica o coordenador da unidade, Fernando Garcia. E aí nós começamos a desenvolver estratégias oferecendo o teste de gravidez mais rápido e a implantação também do DIU de cobre aqui na unidade, que é implantado por um médico clínico e pela nossa médica ginecologista. Então, se a paciente tem a vontade de colocar o DIU, ela pode procurar as agentes comunitárias, as enfermeiras ou até mesmo eu aqui na unidade e nós vamos estar agendando o exame de sangue para que comprove que ela não está grávida para que aí a gente possa fazer a inserção do DIU. Mas ainda existe o medo de colocar o DIU, porque muitas mulheres acreditam que dói, porque é um procedimento invasivo, porém toma medicação, é aplicada anestesia local. Então, isso já diminui a dor. Pode acontecer de algumas mulheres terem mais sensibilidade do que outras. Porém, a questão de você ficar livre para ter a sua vida sexual tranquila, sem o medo de uma gravidez não desejada ou de você esquecer de tomar medicação, é muito mais confortável para essa mulher. O dispositivo ainda é cercado por mitos sobre a sua implantação e até mesmo sobre a funcionalidade. Mas o coordenador afirma que a equipe de saúde da unidade está à disposição para esclarecer as dúvidas. Nós temos uma médica especialista aqui na nossa unidade, que ela pode estar, a gente marca uma consulta, conversa, nós podemos fazer roda de conversa, onde essas mulheres podem estar tirando as dúvidas dela. Por exemplo, eu tenho a intenção de colocar um DIU, mas eu tenho medo. Eu acho que eu posso ficar estéreo. Ah, o DIU pode dar câncer. Ah, eu acho que vai doer. Então são dúvidas que se essa mulher tem, ela pode estar conversando com a equipe de saúde nossa, nós vamos estar acolhendo, orientando e acompanhando essa mulher, desde o momento que ela coloca o DIU, até ela tem que fazer um exame depois, para ver se o DIU foi bem colocado, se ela não está sentindo algum desconforto. Então a gente, além da inserção, nós fazemos o acompanhamento e orientação a essa mulher. Uma vez implantado, o DIU tem a duração de até 10 anos e pode ser retirado quando a mulher desejar. O programa agora deve contar com a aquisição do DIU Cailina, que é de um tamanho menor e mais adequado para meninas adolescentes, pois auxilia no controle hormonal e tem uma melhor adaptação, segundo especialistas. A gravidez na adolescência também passa pelo âmbito jurídico. O Estatuto da Criança e do Adolescente conta com leis que amparam e, sobretudo, previrem este fator. A Ordem dos Advogados do Brasil atua em Três Lagoas com o acompanhamento de famílias que estão em casos de vulnerabilidade na gestação precoce. Isso ocorre desde a escola, com a capacitação de profissionais da educação, como explica a coordenadora dos Direitos da Infância e Juventude, Juliana Alfaia. A necessidade de que os profissionais sejam capacitados para lidar com essa percepção do cenário de criança e infância e juventude desde o primeiro momento, perceber os sinais, orientar os pais sempre que possível nas reuniões escolares. Então, por vezes a gente tem aí uma deficiência da participação dos pais e é sempre importante que eles venham participar das reuniões escolares, que eles estejam mais atentos aos seus filhos, a gente começa já a nossa prevenção a partir daí. Então, tratando o núcleo familiar. Então, por meio da educação e por meio também de ações do município, do Conselho Tutelar. Então, há uma campanha, desde 2019, inclusive, foi implantada a Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência para intensificar ainda mais o caráter preventivo. Então, por meio de palestras, por meio de conscientização, por meio do trato com os pais, com os familiares e também com esses adolescentes. A gravidez precoce também pode decorrer de um estupro de vulnerável, quando o crime é cometido contra menores de 14 anos. Só no ano de 2024, até o momento, sete crianças foram violentadas sexualmente em Três Lagoas, a maioria do gênero feminino. Em Mato Grosso do Sul, 262 pessoas menores de idade também foram vítimas de estupro nos três primeiros meses deste ano. Se casos como este resultarem em uma gravidez, a interrupção da gestação é um direito da família, se esta for a opção da criança e dos pais ou responsáveis, como explica Juliana. Sim, a situação do aborto, por mais que seja um assunto delicado, o próprio Código Penal, ele permite a questão do aborto em duas situações. No caso em que a gestação vai provocar um risco de vida para a própria gestante, aí a gente entra dentro de uma questão médica, que cabe ao médico a essa análise e verificação. E nos casos de estupro, onde tanto seja uma pessoa adulta, como seja uma adolescente ou até mesmo uma criança, ficando constatada a situação de estupro, no caso de adolescente, o consentimento dela e também do seu representante legal, no caso pai, mãe, que tem a guarda desse adolescente, poderão consentir que haja ali a realização do aborto. Então ela não é obrigada a seguir com a gravidez nesses casos. O procedimento deve ser ofertado de forma gratuita pelo SUS e, em caso de recusa, podem ser acionados o Conselho Tutelar, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Para a neuropsicóloga Cláudia Moreira, a educação sexual é essencial para que os jovens conheçam e saibam os limites sobre o próprio corpo. Não adianta não falar sobre sexo, não adianta não educar os filhos em relação à sexualidade. Tem que ter educação em sexualidade nas escolas, tem que ter educação em sexualidade na família. Tem que se falar sobre isso, justamente para que os adolescentes não sejam abusados pelas pessoas mais velhas, que manipulam, induzem e aí leva os adolescentes, muitas vezes, a terem relações sexuais com eles. Porque eles fazem isso sim, aliciam, manipulam. E o adolescente, como ele é frágil na questão psíquico e emocional, não tem muitas vezes informações de como se preservar, não sabe nem o que é caracterizado como assédio, como abuso. Ele não tem essas informações, ele vai e se envolve, acaba cedendo.